Olá, meu nome é Martin, eu sou o representante da Q-Railing, que está expondo aqui na Glastec em Bissordov, 2012. Nós estamos aqui com o stand expondo nossos produtos, que são guarda-corpos, são corrimões diversos, são diversas peças para fixação de vidro. Estamos aqui na parte de cima do nosso stand, em que temos aqui demonstrado um sistema de fixação de vidro com presilhas modelos 6000, que são essas presilhas que estão fixadas no chão, e com o vidro de várias espessuras que pode ser montado em cima dele. O que vou demonstrar para vocês aqui agora é mais um produto da linha Q-Railing, um grande campeão de vendas nossos na Europa e também em outros países do mundo, que é o perfil de alumínio Easy Glass Slim. O perfil Easy Glass Slim é um perfil de alumínio que serve para vidro de até 21,52 milímetros de espessura. Ele pode ser instalado lateralmente na escada e pode ser instalado também em situação de superfície reta ou lisa. Esse sistema Easy Glass Slim é um sistema com uma montagem muito simples, uma montagem muito rápida, o que ajuda a economizar bastante nos custos de montagem. E o perfil dessa forma ele fica bastante acessível, comparado a outras soluções de guarda-corpo que nós encontramos no mercado. Obrigado. 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 Obrigado.